Música Galera, tô com elas paletes na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, finalmente, eu vou trazer para vocês aqui, tá? Tudo sobre as modificações, beleza? Mostrar as melhores modificações de armas de fogo, tá? As melhores modificações aí também de armas brancas Completamente atualizado, tá galera? Beleza? Então, teve a atualização aqui das bancadas de modificações, beleza? Que a gente produz aí, certo? Eu fiz um print, gravei, fiz tudo bonitinho em imagem Para ficar mais fácil para você do que eu mostrar aqui, né galera? As melhores modificações, beleza? Aqui no vídeo anterior eu mostrava um por um aqui Para você poder tirar o print Porém, eu tirei o print, coloquei no imagem Agora ficou muito mais legal, tá galera? Beleza? Então já considere deixar o likezão Para fortalecer que isso ajuda demais aí o canal, tá? É o seguinte galera, eu vou mostrar para vocês aqui as imagens Porém, eu vou estar disponibilizando para download lá no Discord também Se caso você quiser fazer o download dessas imagens Sendo que é só você tirar um print aqui da tela mesmo, tá galera? Que já vai te fortalecer demais Deixa eu mostrar aqui, beleza? Lá no Discord, eu já estou com ele aqui Você vai entrar aqui no Discord do canal, tá galera? Vai ter o link aí na descrição, tá? E aqui vai ter tudo sobre as melhores modificações, tá vendo? As melhores modificações de armas brancas E aqui as armas de bonitinho, né galera? Eita, que armas são essas, né? Se caso você quiser fazer o download dessas imagens, tá? Porém, eu vou fazer aqui e mostrar para vocês aqui agora, tá? Então essas aqui são as melhores modificações de armas de fogo Deixa eu tirar a minha câmera aqui para vocês poderem ver melhor, né galera? Aqui, ó, tá? Cadê? Armas de fogo, deixa eu aumentar a tela aqui Acho que está bom, beleza? Então eu tiro um print aí Espingarda, tá? Eu marquei ali, galera Se ela é roxa, tudo mais E qual que vem a modificação ativa, tá? Então é espingarda ali, tá vendo? Só tem uma azul Restante são roxas É o cano pesado que vem a modificação ativa Disparo propagado, tá ok? Mini use, galera Aí as melhores modificações da mini use Para você poder estar utilizando Vai deixar ela super, hiper, mega, poderosa Antes que você comente que tem uma melhor Não tem Porque ela não está disponível no jogo Se caso um dia ela vier Aí sim a gente atualiza isso daí, tá? Essas são as melhores aí da mini use AK-47, galera Essas são as melhores aí da AK-47 Você pode estar querendo utilizar o lança-granadas dela Porém, não indico, tá? Se você gosta Porém, as melhores são essas da AK-47 A faca, tá? Galera O lança-granadas da AK Ela não tem o mesmo Tano do lança-granadas, tá? E gasta muito Mais muita arma Além de demorar demais Para carregar a habilidade ativa novamente Tá bom? Beleza? Essa daqui é a da Glock, tá? Mira laser fechada É a modificação ativa de disparo poderoso, tá? E a faca é o disparo perfurante ali, tá ok? Olha aí As melhores aí da Glock Beleza? VSS, galera Você pode estar utilizando aqui, ó Tá? Ó, a luneta-x-5 Ela vai causar menos dano ali, né? E a outra, ela causa mais dano Olha aí, ó A luneta-x-5 E a luneta-x-8 Para você poder estar utilizando uma das duas aí Beleza? Ok M16 Galera, só que a luneta-x-5 ali Ela é bem melhor, tá? Beleza? Olha aí Fuzil automático Ela vai causar mais crítico ali Deixa eu verificar aqui, ó Deixa eu só finalizar essa aqui agora, tá? M16 Os melhores aí da M16 Certo? E as melhores da FN Scar, galera Ela fica hiper-poderosa desta maneira aqui, tá? Beleza? Vamos para o próximo print Próximo print aqui, galera Ela vai ser das armas brancas, tá? As melhores modificações do facão Você pode estar utilizando o punho de osso, né? Que vai deixar a arma aí um pouco mais lenta, né? Porém, ela vai ficar mais forte Certo? E o punho de caça Ela vai deixar a arma mais rápida, né? Beleza? Ó, o racha-cuka, galera Esse racha-cuka cabeça leve É perfeito para você fazer o all-trick Tá? Ela vai ficar muito mais leve O all-trick vai ser muito mais fluente E com a marreta ela vai causar mais dano ali Porém, vai ser extremamente difícil Você fazer o all-trick com ela, tá? Faz aí o teste para você ver, galera Beleza? Olha o cutelo, certo? Cano de metal, tá? A lança de madeira Os melhores da lança Massa de serra, tá? Modificação ativa do motor serralheiro, tá? E o taco de peixe, porém, ó Com modificação ativa ali também Beleza? Feridas abertas E agora as armas de bonitinho manso Que é um minchester, tá, galera? Essa daí Eu só coloquei essa daqui mesmo Só por bônus Ela vai ficar toda amarelinha ali Nenhuma dessas modificações são boas Arma improvisada também, tá, galera? Olha isso daí, ó São as melhores aí nelas, né? Tem ativa, taco provisório E o arco, tá? Galera, olha aí, ó Com modificações ativas também, certo? Então são essas aí As melhores modificações Deixa eu voltar aqui agora Beleza, galera? Olha aqui, então Voltamos aqui para a VSS, tá? Eu utilizo a luneta X5, tá? A luneta X8 ali, né, galera? Ela vai causar mais dano ali Porém, ela diminui muito O acerto crítico, tá vendo, ó? Olha a diferença entre as duas aí Beleza, galera? Eu prefiro estar utilizando A luneta X5, tá? Você pode estar utilizando Outra aí também Essas são as diferenças aí Das duas Essa ela vai causar muito mais dano, né? Porém, o acerto crítico ali Ela vai ser muito inferior Tá? Beleza, galera? Então, considere deixar o likezão aí Para fortalecer, mano O canal Deixe o comentário sobre o vídeo, tá? Compartilhe aí o máximo que você puder Para fortalecer aí Que ajuda demais aí O canal, tá? Ok? Beleza? E mais um bônus aí Para você tem bug Das modificações, tá? Galera Tem bug para você escolher As modificações aqui Nesses caderninhos aqui, ó Cadê? Esses caderninhos que você compra na loja Cadê, ó? Dá para você escolher as modificações Nesses caderninhos aqui, tá? Nessas que tem no passe Dá para você escolher também, tá? Cadê? Essas aqui que tem no passe Elas são grátis ainda, tá? Beleza? Projetos de arquivos raros Beleza? Dá para você poder estar escolhendo Aí tranquilamente Beleza, galera? Eita, dois Olha o sucesso Então, obrigado pela sua presença E esses bugs secretos aí É só entrar em algum dos grupos aí No Discord mesmo Vai estar na parte de avisos lá, tá? Que você tem acesso a eles, tá? Eles funcionam aí há bastante tempo Não foram removidos por conta disso Tá bom, galera? A gente mantém ele secreto Um caderninho de braço E fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau!